E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Farming Simulator 2015, certo? Dessa vez estamos aqui no Baldequino, né galera? Então vamos lá nesse vídeo aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que plantar, né? Porque a gente não tem nada plantado, se eu não me engano, né? E tem esse aqui que enganchou no último vídeo lá, né? A gente explorou no mapa, vamos dar um reset nele aqui Ai galera, desculpa aí, viu? Não consegui me segurar aqui Redefinir o veículo Ixi, mano Ah, tá, depois eu reseto então esse aqui É... É, vai ter que ser isso aqui, né? Então bora lá, onde é que tá a nossa roça? Nossa roça é a 5, né? Ei, caramba Bora lá pra roça 5, né? Ih galera, me desculpem aí se vocês estiverem aí escutando barulho de trovão, pá, esses negócios aí Porque aqui onde que eu tô tá pra cair uma chuva maluco do céu Acho que a chuva que vai cair aqui vai derrubar uns 50 prédios aqui É pra tanto, né? Eita asqueira, hein galera? Essa chuva aqui, maluco do céu Cê tá biruto da cabeça, mano Nossa, lembrei de um primo meu agora Ele tem acho que 4 anos Quando começa a trovejar assim, ele começa a chorar Ele tem mó medo de trovão, mano Coitado, essa hora deve tá lá se cagando, chorando Ai, ai Mas é assim, mano Minha vida, ninguém pode parar os trovão, né? E o do canhão? Olha eu aqui, hein? Se bater o negócio vai ficar louco, hein? Hum, seu feno Passando pela ponte Passando por cima do Rio E me disseram aí nos comentários que Rose Rose, acho que é Rose, né? Que fala Madeira em alemão A gente ajudou bastante Obrigado pela dica aí, entendeu? Eu só não vou lembrar quem foi que deu a dica agora Me desculpe, hein? E eu vou plantar o quê? Vou plantar canola? Mano, agora eu não lembro se eu já plantei Se eu já comecei a plantar Como é que tá aqui o esquema Aqui já comecei a plantar, né? Esse aqui não é girassol, não, hein, galera? Gira só esse aqui, ó Esse aqui De canola Esse aqui é de canola Bom, aqui não tem nada plantado, não Eu vou tentar fazer uma Tentar deixar reto aqui, assim Aí depois eu coloco funcionário pra plantar Aí eu faço as falhas depois Nossa, mas eu não tenho nem semente, mano Pior que agora que eu lembrei que não tinha semente Porque eu não achei onde que pegava semente, né? E pelo que eu vi ali A gente também tem Tem coisa nos silos, né, galera? Aqui, ó A gente tem bastante coisa nos silos Que a gente pode pegar também, né? Depois eu quero ver como é que faz essa terra aqui Deixa eu ver se paga bem Paga bem, ó Depois eu quero ver isso aí Ahn... Pra onde que eu ia ser a caixinha aqui? Caramba, não tem um pezinho pra esse negócio aqui Então eu vou pegar isso aqui mesmo daqui, ó Essa... Esqueminha aqui pra fazer um pezinho a mais Só pra fazer um pezinho a mais na frente mesmo Putra, eu tô... Não querer... Fechar a boca aí E deitar pra frente aí Isso aqui é pra pegar a fena, eu acho, né? Opa Batei um caminhãozinho aqui Estragado Pra quem não sabe, galera Esse caminhãozinho aqui, ó Ele tá na minha família desde que eu nasci, viu, galera? Olha Isso aqui foi do meu bisavó Do meu tataravô Isso aqui foi dos muitos ancestrais meus aí, viu? Esse caminhãozinho tem história Brinco, né? Então bora lá Eu vou procurar aqui Eu tô saindo do negócio Mas eu acho que eu não tenho que sair, não Tenho que procurar aqui dentro, né? Se eu for pra lá, não vai Só se for pra cá A gente tem mais carretinha ali também, né? Ali não é Deixa eu ver Putz, mano Onde é que será que é, hein, galera? Se alguém souber aí, ó Deixa nos comentários Esse mapa aqui é meio complicado, hein? Eita, provãozão Eu vou Eu vou pro outro lado aqui, ó Eita, desculpa aí, mas senhora Eu não te vi aí Eu vou pegar a calçada aqui Porque eu gosto de andar pela calçada Mentira, isso aqui nem é a calçada Eu vou pra cá Ver se tem alguma coisa pra cá, né? Olha, eu podia ter muito bem Comprado essa rosa aqui Nossa senhora, hein, galera Dormi no ponto monstro agora, hein? Maluco do céu Olha, era pra eu ter comprado uma rosa assim, ó Olha meu trator aí, ó Eu vou lá ver se tem alguma coisa aqui pra gente Pelo menos um trator meu tem aqui Um trator, não, uma carregadeira, né? Provavelmente deve ser onde faz silagem, né? Com certeza Temos nosso Coisa lá, nosso esquema Que eu não lembro o nome Nossa carregadeira E agora? Eu não sei onde que tá, hein? Sei lá Pra gente ver Eu vou ver como que custa essa rosa aqui Qualquer coisa eu pego um empréstimo E compro ela, galera Porque Tá valendo a pena Olha o tamanho da rosa aqui Toda crescida Toda plantada já Toda no esquite Opa, calma aí No atoleiro Devagarzinho no atoleiro Eita, pedra Quase foi pro saco Já meu tratorzinho Opa, opa Devagarzinho Calma que aqui tem um riozinho Pra nós pescar No final do dia Trinta e seis mil Posso pegar empréstimo de quantos? Ah, posso pegar bastante Empréstimo Oh, beleza Eita, trovão Fela Comprei Ah não, faltam umas moedinhas aqui ainda Cadê? É, recomprar Nossa senhora Já vou até pegar Minhas colheitadeiras aqui, ó E aí Da colheita Já vai trabalhar Aí, filha da mãe Agora sim, garoto Opa Vamos dar uma resinha aqui Pá, pule Quero saber onde é que nós vai armazenar Essa cultura depois Onde é que nós vai vender Mas vai ser uma beleza, hein Tô achando que nós ia fazer Fazendeiro tão pobre Que a gente não vai ter nem estilo Pra guardar as coisas Eu nem vi que roça que a gente comprou, né Foi a oito Do ladinho de casa Eu já vou colocar o cara No funcionário automático Pra ir colher de um lado Como eu tenho três colheitadeiras Eu vou deixar duas No funcionário automático E outro vou colher, né Eita, começou a chuva Galera, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui Que eu tenho que fechar a janela aqui Que tá tudo aberto E já volto Pronto, voltei Tomara que não falte energia, né Quer dizer Se faltou energia Vocês não vão estar vendo esse vídeo Esse vídeo vai ter sido perdido Agora, se não faltou energia Vocês estão vendo esse vídeo Nesse exato momento, né Essa roça aqui Aparentemente Ela é mais Retinha Então vai lá, mano Opa Vai logo Não dá pra colocar o funcionário aqui É isso mesmo que eu tô vendo Ah, não Tem que selecionar o negócio aqui Ixi, mano Ah, tem que desdobrar aqui Nossa, calma aí Que eu tô meio apressadinho Ah, agora sim, né Nossa, deixa eu tirar o tempo do quinze vezes Deixa Um vez Vamos levar outra coletadeira agora, né Opa Vai, filho Peguei Calma Caramba Será que não tem uma saída por aqui? Podia ter uma saída por esse lado de cá, né Eita Esse busão aqui também, galera Esse busão aqui também tem história, viu Esse ônibus aqui, ó Desde pequeno Desde criancinha aí, ó Que meus pais me levaram pra escola desse busão Aí, ó Eu e mais cinquenta mil criancinha Tá, pô Essa história é louca, hein Mas a gente fosse verdade Tudo que tá aqui é histórico, ó Mano, será que isso aqui é o silo? Não, nada a ver, né Nada a ver Depois tem que procurar aí Onde é que é o silo Ai, esse negócio aí Que eu não sei não Eita Cuidado, senhor É extensão a hora de atravessar a rua Travessa não, seu fera da pata Uepa, eira, caminhonete Como é que você vai? Tudo bem? Tudo beleza? Acho que sim, né Olha lá Nossas coisas lá dentro Nossa parede aí Da nossa roça Da nossa fazenda, né E essa roça 8 aqui Aparentemente é a que mais é Mais retinha, né É Não, tem a 7 ali também Que é bem quadradinha Eita pedra Passei por cima do carro Nem prestei atenção Tá, vamos fazer isso aqui agora E eu acho que Quando eu pegar meu outro Mano, eu tô com medo Desse funcionário burro Da coletadeira Tacar essa coletadeira Dentro desse Rio aí Depois eu não consegui Resetar, mano Porque eu não sei Se isso aqui é Eu não sei se O negócio não tava Resetando Por causa que era Por causa que a coisa Tava cheia mesmo Ou se por causa que Não dá pra resetar Nesse mapa, né Não sei Deixa eu ver se eu consigo Resetar agora Caminhonete aqui Cap Olha lá Não sei não Tô achando que isso aqui É meio que um bugzinho Do mapa E não tem como resetar não, hein Não sei Só acho Então vamos tirar Conclusões precipitadas Chegou aqui Pegou e já era Só vazar Fechou cachorreira Vamos lá Começar nossa colheita Abre logo esse portão Cara de peida Não é nenhum Negoteco Oh Vixe, oh Nossa senhora Oh Nossa Que buzinha louca Olha o cara Da colheitadeira Que já tá voltando Mano Aí sim Esse funcionário É do bom Esse é o meu Grude Tô contratado ele Eita pedrada E eu vou colher No meio, né O único lugar Que me sobrou Nas pontas As duas colheitadeiras Oh Filha da mãe Não deixa a palha não Ah, mas deixa Vai Não, não Que deixa não Você é louco Para, para, para Para Não é para deixar a palha Você é louco Isso, garoto Você também Para aí É Parou Nada de palha Continua Isso aí, garoto Tá deixando palha aí Me lasca, mano Você é louco Assim você me mata Vou começar a colher Aqui, ó E vou tentar fazer Esse meinho aqui Porque esse meinho aqui É meio perigoso Para os outros funcionários Que não entendem muito bem, né Para falar a verdade Eu vou ir colhendo em volta, galera Porque eu curto Colher em volta da roça Assim Fazendo circos É, galera Só de buenas E esse bug Dessa plataforma É chato Viu, mano Colher aqui Bonitinho Eita Besteira Vai ficar para trás mesmo Vamos lá Colher Vou só Arrudeando a roça Pior que eu vou ter que ir Arrudeando em Na horizontal, né Porque não posso ir pelas beiradas Porque tem um funcionário Acordiando pelas beiradas, né No caso ali, ó Naquela beira lá Então vamos fazer o seguinte Vou voltar já E galera Me desculpem Se está o barulho da chuva aí Mas só que Eu não tinha outro lado Para gravar o vídeo A não ser esse, né E também Não tem como eu mandar a chuva parar, né Até porque nós estamos Precisando de chuva aí Porque a água está acabando Mas é isso aí Vendo aqui E galera Eu quero ouvir uma notícia Esses dias aí Que o Eurotruck Vai estar trazendo aquele Aquele Como que eu digo Rodotrem, né Com o simulador Uma nova atualização Eu tenho quase certeza Que eles estão pretendendo Lançar uma DLC aí, né Eu tenho quase certeza Que eles vão só Só liberar esse Como que eu digo Esse negócio de rodotrem aí Para que ele compre a DLC É quase certeza Não é certeza absoluta Mas é quase certeza, né E aí eu quero saber Se vocês querem Que eu traga vídeos De Eurotruck Simulator Porque Esse negócio novo aí Vai ficar legal, hein Eu até comentei Em um vídeo Mais antigo Meu de farming Que eu só ia voltar A jogar Eurotruck Quando eles colocassem Esse negócio aí De bitrem ou rodotrem, né Aí parece que me escutaram Ou não Foi uma simples coincidência É Mas o que importa É que eles estão trazendo Isso aí, né E a colheita dele Ela já encheu, ó Eurotruck Tá quase enchendo Deixa ela pra lá Vai ficar parada aí mesmo Não tô nem aí Tô ocupado aqui colhendo Fela da pata Colhendo aqui Tudo bonitinho Pai, puro Ai, ai Aí A rotinha Faz a curvinha Não fez a curvinha Direitinho Mas agora vai fazer Aí, meu garoto Esse é Eu Nossa senhora Depois desse Você merece, hein Vamos ligar aqui O giroflex Ih Não quer ligar Aê Aê funcionário Tá enchendo aqui Chega cá Pra me descarregar Que tá enchendo aqui Mentira, nem tá Mas também Eu fui o último A começar a colher, né E além disso Ainda tive que botar A colher cadeira Pros outros colher ainda Ai, ai E galera Eu tô Eu tô com medo De falta de energia Aqui E perder esses vídeos Né Tô com medo De falta de energia E perder os vídeos Porque aqui parece que é Parece que é Sei lá Não sei se é coincidência Não sei se é Não sei o que que é Não Mas quando começa a chover Assim Sempre começa a dar Umas quedas de energia Mano Sempre 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 Sem dúvida Nenhuma, né Inclusive o vídeo De hoje Deu até uma atrasadinha Se não me engano Né Mas é isso aí Não é mesmo Baldequino Vou fechar esse cano aqui Porque passar Uma lombadinha aqui Vai quebrar esse cano Em mano Começar a balançar A curetadeira Aí parece Pula Pula Vai quebrar esse cano Vai dar prejuízo Pra nós Aqui da fazenda Né Opa Desculpa Aí Ah Os dois canadinhos Tá tudo cheio Também Tem que buscar Lá O negócio Pra descarregar Renas Vixe Mária Eu Esses fazendeiros De hoje em dia Só se ferre Galera Eu não sei Depois eu vou ver Se eu consigo Baixar o curso E play Pra trazer pra essa série Aqui Porque eu acho Que vai ajudar Bastante Eu tô deixando Nossa Para que Não é que to Nem aí E não sei Por que eu tô Correndo assim Alguém pode me dizer Por que eu tô Correndo assim Mano Alguém pode me dizer Por que eu tô Correndo assim Eu agradeço Porque eu não sei Por que eu tô Correndo assim Não Mano Tá Vamos voltar No normal Vou pegar um pedacinho Dessa falha Que eu deixei Maior E já Era E eu também podia Ah bem que eu podia Ter deixado palha Também né Galera Ah não Mas eu não tenho Enfinadeira Enfinadeira né Sei lá como que é o nome Daquele negócio lá Que faz Não ia adiantar Muita coisa não Ai ai É nóis Só de boas Colina aqui de boa Vixe Maria Bom galera Mas eu acho que eu vou Finalizar esse vídeo Por aqui Beleza Vai ficar um vídeo Um pouco menor aí Que o normal Mas só que é porque Eu tô com medo de volta Energia aqui e a gente perder Esse vídeo Certo Oi Que encheu também Minha coleteira também Já encheu E É isso aí Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Deixa o seu like aí Que ajuda bastante E é isso aí Valeu E Fui